Alain TRFs, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Vamos estar apresentando agora a nova plataforma do novo site que sai na próxima semana. Mas antes, desde a atualização de sexta-feira, estamos tendo muitos problemas, centenas e centenas de mensagens no WhatsApp de pessoas que não estão conseguindo usar o mod aí, porque não assiste nossos vídeos, não presta atenção nas informações. As pessoas estão usando os dois arquivos MAP, o IMS e o STD juntos na pasta mod. Não pode fazer isso. Eu estou fazendo isso desde quando lançamos essa opção aí de você ter a opção de rodar com o mapa Explorando América com a Europa e sem a Europa. Então, dentro da sua pasta mod, você não pode usar os dois aqui, ó. Mídia e Assets. Você não pode usar os dois mapas aqui, ó. Você vai ter conflitos, você vai ter problemas, não vai conseguir entrar no jogo, não vai localizar a cidade, vai crachar seu jogo. Não pode fazer isso. Se você tem o perfil somente com a Europa, você vai usar somente o IMS com Mídia e Assets. Se você tem o perfil sem Europa, você vai usar somente o STD a 7 milha. É só isso. Não pode usar os dois juntos, que você sempre vai ter problema. Eu vou falar isso aqui em todo início dos vídeos, até entrar na cabeça de todo mundo. Ou as pessoas chegaram aos nossos vídeos, pessoas usuários aí do mapa EA, chegarem aos nossos vídeos e entender como está sendo a funcionalidade agora. Então, você que faz vídeos, você que curte nosso mapa, passe essa informação também. Faça vídeos aí mostrando como realmente usa agora os arquivos do mapa Explorando América, que você ajuda a gente a espalhar essa informação também. Porque muitas pessoas não têm entendimento aqui do nosso canal, não chegam ao nosso canal. Essa é a forma correta, hein. Passem isso. Quem curte o mapa Explorando América, curte nosso trabalho, passe essa informação, você faz vídeo. É assim que usa o mapa Explorando América agora. Esses dois arquivos, Mídia e Assets, se você usa o mapa sem Europa, você vai usar o STD. Se você usa o mapa com Europa, você vai usar o IMS. É só isso. Tanto para atualizar perfil, quanto para criar um novo perfil. Beleza? Então, agora vamos para o vídeo sobre o nosso site. Bora! Então, estamos aqui com a nossa nova plataforma. Não entre em agora que não tem, não foi instalado, vai ser instalado, ativado na próxima semana. Siga aqui o nosso canal, curta aqui, acompanhe essa série de vídeos que vamos fazer agora a respeito do site. Porque assim que a gente lançar, você vai ter que fazer uma nova reativação aqui na área de entrar, porque todos os cadastros serão desativados. A gente quer fazer uma limpeza na nossa base contra pessoas que ficam criando vários perfis fakes para piratear, espalhando contas. A gente não quer mais isso. Então, essa nova plataforma tem um novo estilo de acesso, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá bom? Vou passar aqui mais rapidinho, não quero que esse vídeo fique longo. Então, vamos lá? Essa aqui vai ser a nova plataforma. Vamos usar somente o domínio cluberotas.com agora. A partir do lançamento aí, será somente pelo cluberotas.com. Temos aqui, então, banner principal com algumas informações. Esse banner vai ser interativo, ele vai estar sempre mudando. Temos aqui em loja, tudo relacionado e separado. Assinaturas, mapas, caminhões, rebox e os mods variados, que são os mods free, que tem lá na página inicial hoje. Que são esses aqui, ó. Tá? O perfil, escala, o clima. Vai ficar tudo aqui, hein? Mods variados. Beleza? Temos aqui atualizações, que é uma ferramenta bem bacana. Você vai entrar aqui, ó. Você vai ter acesso a tudo que está sendo produzido no mapa Rotas Brasil e tudo que está sendo produzido no mapa IA. Você vai ter aqui, ó, nova versão 1.50, tudo que a gente está fazendo e trabalhando nessa nova interface. Você vai ter um progresso aqui, ó. Progresso de atualização, progresso de testes e completos. Quando tiver 100% aqui, você não precisa nem esperar com as nossas informações, tanto no e-mail quanto nas redes sociais. Se tiver aqui completo, pode entrar na sua conta e baixar o mod que estiver sendo trabalhado. Expansão de Araraquara, a mesma coisa, a gente comenta e tem as porcentagens. Trecho de Piraí, também comentário, as mesmas porcentagens. O nosso novo caminhão que está chegando aí, também porcentagens. E quando tiver completo, você já sabe que vai estar disponível na loja. Beleza? Vamos ter também essas funções para o mapa IA, tudo que está sendo produzido lá. A nova versão 1.50 sendo trabalhada ainda. Expansão da Fernão Dias. Expansão da Regis Bittencourt. Expansão da capital de São Paulo. Então, aqui está resumido. Aqui vamos ter muito mais informações de tudo que estamos produzindo em todos os nossos projetos. Vai estar tudo aqui. Então, é uma informação bem legal para vocês acompanhar tudo que a gente está fazendo do lado de cá. E você vem aqui no nosso site e entra aqui regularmente nessa parte de atualizações. Dá um F5 aí para atualizar as informações aqui para você. Beleza? Então, a gente vai completar aqui com mais informações de tudo que estamos produzindo aqui para os nossos mods. Tá bom? Vamos ter aqui, cada vez que acrescentar um projeto novo, ele vai aparecer aqui para você ir modificando aqui. E vendo a porcentagem e conclusão de tudo que estamos trabalhando. Bacana, né? Temos aqui também o nosso tutorial, que é o que já tem aí. Todas as informações e o vídeo tutorial. Assim que sair esse novo site, a gente vai fazer a atualização do tutorial. Tutorial completinho para entrar, baixar e instalar o Votas Brasil. Entrar, baixar e instalar o Mapo Explorando América. Temos aqui também, ó, blog. Agora temos um blog oficial. Você pode até colocar aí nos seus favoritos, ó. Blog cluberotas.com Aqui vamos ter todas as informações também de todos os projetos. Todas aquelas postagens que a gente vem fazendo ali no Facebook, vai vir tudo para cá agora. Vamos ter ali um link no Facebook, que vai te mandar para cá e você vai poder ter acesso e ver as notificações de tudo que estamos produzindo também em texto e em fotos. Essas matérias que estão aqui é o que já tem lá no site do Rotas Brasil hoje. Mas teremos agora esse blog.cluberotas.com Onde você vai ter acesso a todos os nossos projetos. Se quiser ver informações somente do Mapo Explorando América, você clica aqui. Você vai ter matérias somente do Mapo Explorando América. Se você quiser ver do Rotas Brasil, clica aqui. Somente do Rotas Brasil. E aqui embaixo, aqui, ó, temos os artigos. Beleza? Então é um blog aí. Vai ser completinho. Vai estar sempre tendo atualização. Sempre tendo informação aí para vocês. Show de bola, né? Você vai ler aqui, ó, a matéria em seguir. Se você gostou, se você curtiu, se você acha legal espalhar essa informação, temos aqui, ó. Você pode curtir. E você pode espalhar essa informação no seu Facebook, no seu Twitter. Tem o Pinterest, o Telegram e por e-mail. Então você pode compartilhar aqui essa matéria. Se você curtir aí a matéria em relação ao mapa Explorando América e ao mapa Rotas Brasil. Show de bola, né? Então aqui o nosso blog.clubrotas.com já está ativo. Só alguns links que não estão funcionando ainda. Porque ele tem link com o nosso site oficial. Então assim que sair o nosso site oficial, todos os links aqui estarão completinhos. Você já pode colocar aí nos seus favoritos o blog.clubrotas.com. Que você vai ter informações de todos os nossos projetos, matérias, fotos. Vamos trazer todas as novidades, tudo o que está acontecendo com os nossos projetos. Aqui no nosso blog.clubrotas.com. Vamos voltar aqui para o site. Contato. É o de praxe, formulário, e-mail. E aqui o nosso WhatsApp de suporte. Beleza? Vamos lá então. Aqui temos as assinaturas. Estradeiro Carga Pesada, Rei da Estrada e Rotas Brasil. O pessoal está pedindo bastante aí assinaturas também do Rotas Brasil. A pessoa que quer ajudar mais. E esse aqui é bacana. Que você tendo assinatura aí do Rotas Brasil, você não precisa mais comprar nenhum dos nossos mods. Você tendo assinatura. Todos os mods da loja já vão ser embutidos na sua assinatura automaticamente. E todos os mods que a gente trouxer novo. Por exemplo, esse novo caminhão que está chegando aí na próxima semana. Então, tendo a assinatura aí do plano Rotas Brasil, você vai ter todos os nossos mods. Tudo completinho. Tudo que vai sair ainda. Já vai estar ali disponível para você. E assim que for liberado, você vai ser o primeiro a ter ali os mods. E adicionais de mapa e tudo que vier aí. Vai estar aqui embutido na sua assinatura. Show de bola, né? Temos aqui as assinaturas que já tinham ali no clubrotas.com. Que é o Rei da Estrada. Deixa eu mostrar aqui o Rei da Estrada. Você escolhe aí um dos planos. Você assinando o que eu levo nesse plano. Já tem tudo aí mostrando. E temos aí o mapa três partes. Pack de complementos. E os brindes. Os brindes agora estamos apresentando em ilustração. Para ficar mais bacana aqui para você visualizar. Monobloco. Monobloco. O MB1620. A Granel New R. O Ford 4000. O CMA. Também temos aí o Viajo. Tem lá no Rotas. O Volvo. E a Scania GR. Todos esses brindes aqui. Vem aí no plano Rei da Estrada. E também o principal aí do plano Rei da Estrada. Sorteios semanais que vamos voltar a realizar. Num site exclusivo que também está sendo produzido. Que é o prêmiosclubrotas.com. Falando nisso. Não esquecemos da galera ali. Que foi sorteada no último sorteio ali do Prêmios Clube Rotas. É que teve toda essa atualização aqui. A gente ficou bem sobrecarregado com isso. Mas vamos falar com vocês novamente. Por e-mail ali. E marcar a data da entrega dos prêmios dos que foram sorteados. Tá bom? E vamos voltar aqui com os sorteios semanais. Assim que sair o novo site. PrêmiosClubeRotas.com. Esses sorteios. Vai ser Pix em dinheiro. Dinheiro na carteira Steam. Mous, Jogo Original. American Truck. DLCs. Vai ter muitos sorteios toda semana aí. Somente para quem tem o plano Rei da Estrada. Beleza? Vindo aqui. Você também tem a relação dos outros planos. O Estradeiro. E o plano aqui do Rotas Brasil. Como eu já comentei. Você fazendo o plano do Rotas Brasil. Você tem todos os nossos brindes. Que já tem hoje no Rotas Brasil. Que é o Volvo. Deixa eu exaltar aqui. É a basculante. É o Volvo FH. É o Tank Noma. Scania G&R. A nossa prancha. Nosso Mercedão L1111. Iveco Tracker. Carreta de Gás. Nosso Fusquinha. O Ford 4000. Caçamba. O Viagem. Boiadeira. Basculante. Bastante mod, né? Então você ganha aqui. Tendo o Rotas Brasil. Você já ganha todos esses mods aqui. Criados. Confeccionados. Atualizados. Tudo com o maior capricho. Como se fosse um mod pago. Então brindes. Mas são feitos com todo o capricho. Todo o carinho. Como se fosse um mod pago. Show de bola, né? Então tudo isso aqui. No seu plano aí do Rotas Brasil. Se você quer ajudar a nossa equipe aí. Com todo esse trabalho. Tudo que vemos atualizando aí. E realizando aí com nossos mapas. Você tem aqui. Os planos de assinaturas. Que você pode escolher aí. E ajudar mais ainda o nosso projeto. Beleza? O Estradeiro aqui. Como eu falei no último vídeo. Vai ter um custo aí de 99 centavos. Então você pode assinar aí trimestral. Ou apenas 12 reais por ano aí. Para garantir aí seu mapa. Estradeiro. Ele também vem com alguns brindes. Que é o Viajo. O Ford 4000. Se eu não me engano. São só esses. Tem um monoblock também. Que eu esqueci de colocar aqui. Então já vou falar para a gente. Aí incluir aqui também. Beleza? Então temos aí. Os planos de assinaturas. Para os nossos projetos. Você vai ajudar a gente aí. A continuar todo esse trabalho. De imersão e crescimento. E aquilo que eu comentei também. Antes do projeto. Era termos aí. Um mapa explorando a América. Somente no Rei da Estrada. Com toda essa imersão. Que estamos trazendo. Com capitais realistas. E toda a imersão de cenário. Que estamos trazendo. Para o mapa explorando a América. Seria somente aqui. Aqui no plano estradeiro. E no Carga Pesada. Seria uma base. Somente com correções. Não teria toda essa expansão. Mas não achamos justo. Somente quem tem. A capacidade. De ter aí. Pagar por um plano. Do Rei da Estrada. Por exemplo. Não é justo. As pessoas que não têm essa condição. Não usufruir. De tudo que estamos trazendo. Para o nosso mapa explorando a América. Beleza? Então por isso que criamos aqui. O planinho aqui. Apenas 99 centavos. Aqui para o mapa estradeiro. Para você também ter acesso. A toda a construção. Toda a reforma. E tudo que estamos trazendo aí. De novidade. E de expansão. Para o nosso mapa. Explorando a América. Beleza? Show de bola. Então vai ficar. Bom para todo mundo. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode exigir. Todo mundo pode pedir as coisas. Vejo que vejo. Tem muito receio em relação a isso também. A pessoa que está aqui no mapa estradeiro. Vai lá. Não vou dar muita opção. Porque é de graça. Eu vou dar opção. Por quê? Mas você é um usuário. E você tem direito a dar uma opinião. Beleza? Então com isso. Teremos aí. Um mapa estradeiro. Um mapa carga pesada. E um mapa rei da estrada. Com a mesma edição. A diferença. São a entrega dos mods. Diversificados. E aqui no rei da estrada. Teremos aí sorteios semanais. Beleza? O pessoal aqui do plano. Do Rotas Brasil. Também vai participar dos sorteios semanais. Esses dois aqui. Terão participação nos sorteios semanais. Show de bola, né? Tudo que você investe aqui nos nossos projetos. Volta para você de alguma forma. Seja com a qualificação. E os melhores resultados. Que trazemos aí dos nossos mods. Qualificação e edição de qualidade. E também aí. Todas as atualizações. Mantendo tudo funcionando perfeitinho aí. Na versão oficial do jogo. Beleza? Vamos aqui então para os mapas. Essa parte aqui é bem bacana. Trouxemos aqui. O nosso mapa Rotas Brasil. Se você ainda não tem o mapa Rotas Brasil. Você vai comprar ele aqui. Vamos ter aí em breve. O nosso mapa. Baixada Fluminense. Que é um adicional. Da rodovia Washington Luiz. Vou mostrar aqui para vocês. Nem vou ler muito tempo. Esse vídeo não ficar muito longo. Temos aqui. O mod adicional. Baixada Fluminense. Temos aqui a nossa base. Da rodovia Washington Luiz. No caso aqui. Já é a Dutra. Porque estamos no Rio. A Dutra. E teremos a expansão aqui. Que é o azul. Que é a nossa Baixada Fluminense. Vamos ter aí as cidades de. Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Vamos ter os distritos aí. Que é o São João Meriti. Jardim Primavera. Santa Cruz da Serra. E Xerém. E teremos aí os municípios. De Seropédica. E Queimados. Então isso aqui. Será o nosso próximo adicional. Que é a Baixada Fluminense. Show de bola. Então temos aqui também. Em breve. O nosso Rotas Agro. Mais um adicional. Uma ideia bem bacana. Que tivemos aqui. Para a expansão do nosso Mapotas Brasil. Depois vocês veem. E leem direitinho aqui. Que será a expansão aí. Da nossa rodovia Washington Ruiz. Está vendo? Esse verdinho aqui. É todo o nosso trecho base. Que temos hoje. Dentro do cenário de São Paulo. E vamos ter aqui. No nosso adicional Rotas Agro. Teremos aí só fazendas. Serras. Montanhas. Áreas de difícil acesso. Áreas rurais. Tem empresas aqui. A Ibiza. A Ambev. Lugares em cenários bem. Como posso dizer assim. Hostis na parte de dificuldade. De acesso. Alagamento. Lama. Subida. Descida. Aqui nesse adicional. Você só vai ter trechos. Incríveis. Já estamos iniciando a topografia. Da construção. Desse adicional aqui. Que vai ser bem bacana. Somente fazendas. E áreas rurais. Bem inóspitas. Bem legal. Tanto na parte de. Chegar lá e carregar. Chegar lá e entregar. Passar por ambientes. Bem hostis também. Subidas. Bem íngremes. Descidas. Vão tê-la maçal. Um pouquinho do que já apresentamos aí. Nossas áreas rurais. Dentro do Rotas Brasil. Você vai ter aqui. Do nosso adicional. Rotas Agro. Show de bola, né? Aqui temos aqui. As empresas. E os acessos. Está vendo que ele vai ter acesso. De quase todos os pontos. Que temos aqui. Na nossa rodovia. O Achou Luiz. Na Dom Pedro. Também na Dutra. Na Anhanguera. Todos os pontos aqui. Tem saída. Para as nossas fazendas. Então vai ficar. Um adicional. Muito bacana. Para a nossa base. Mãe hoje. Que é o Rotas Brasil. A nossa base. Rodovia Washington Luiz. Show de bola, né? Temos também. Aqui o nosso mapa. Explorando América. Se você não tem acesso. É o nosso mapa. Explorando América. Quando sair o novo site. Você vai clicar aqui. Você vai ser levado direto. Ali para as assinaturas. E aqui temos o nosso. EA Log. Que é. A parte de. Empresas. O pessoal aí. Que tem empresas. De logística. Dentro do jogo. Pode adquirir aqui. O nosso. Empresa virtual. Dentro do mapa. Explorando América. Somente. Tá bom? Então aqui. Temos algumas observações. De tudo que você vai ter aqui. Depois você vai ter acesso. E ver direitinho. Estudar as melhores possibilidades. Teremos aqui. Modelagem 3D. A sua escolha. Você vai escolher. A sua empresa. Da forma que você quiser. Do modelo que você quiser. Dentro do Google. E vai passar para a gente. Esse layout. Nós vamos desenvolver. Do zero. 100% modelado. Uma empresa gigante. Com um amplo espaço. Bacana para você. E para a sua empresa virtual. Também aí. Usufruir aí. Do nosso servidor. 128 players. Que também estaremos lançando aqui. Junto com o site. Beleza? Então você vai ter. A modelagem da empresa. Você vai ter. Layouts exclusivos. Da sua marca. E publicidade. Dentro do mapa. Uma matriz principal. 10 filiais. Banners e outdoors. Espalhados por toda a extensão. No mapa. Explorando América. E um modelo especial. Personalizado. Com sua marca. No carro oficial. Seria o batedor aí. Para o modo comboio do jogo. Bacana, né? Então você aí. Que tem empresa virtual. Pode estudar aqui. As possibilidades. Isso aqui. Você paga parcelado mensalmente. E você vai ter. Tudo isso aqui. Dentro do mapa. Explorando América. Uma empresa virtual. Show de bola. Super detalhada. Com amplo espaço aí. Para você reunir seu grupo. No modo comboio. E se divertir. Bem bacana aí. No nosso mapa. No modo comboio. Com a galera. Show de bola, né? Vamos continuar aqui. Então temos aqui os mapas. Bem bacana. Muita novidade aí. Show de bola para vocês. Temos aqui os nossos caminhões. Todos os botões agora. Tem um vídeo mostrando um pouquinho do produto. Você pode ver já direto aqui. Se você tiver interesse. Você já vê direto aqui. Um videozinho. Em relação aos nossos produtos. Entrando aqui. Você tem a área de compra do produto. Tem algumas fotos. E tem produtos que tem vídeo. Você pode assistir aqui o vídeo. Desse produto. Bacana, né? Temos aí também os reboques. Também tudo no mesmo estilo. Um videozinho para cada reboque. O último que lançamos aqui. Foi a nossa cegonha. E aqui em caminhões. Essa semana também. Vamos trazer um teaser aí. Do nosso novo caminhão. Que vai estar chegando aqui. Com desconto legal para você de lançamento. Fica de olho em nosso site. Nossas redes sociais. Um caminhão show de bola chegando aí. Temos aqui uma área para SCS. É o nosso produtor aqui do jogo. Eurotrug Simulator 2. Não podemos esquecer. Que trabalhamos em cima desse jogo. Incrível aí da produtora SCS Software. Temos aqui uma pequena matéria. Que é o que tem lá no site deles. Oficialmente, né? Temos aqui também a otimização. Em relação às suas dúvidas. Se nossos mapas rodam ou não no seu jogo. Temos aqui as características que vai rodar bacana aí. Nossos mods no seu jogo. Roda pé finalização. E esse aqui então é o nosso novo site. Que vai estar aí na próxima semana disponível. Siga aqui as nossas redes sociais. Siga aqui o nosso canal. Fique atento que eu vou mostrar aqui o processo. Como vai ser, tá? A plataforma que tem hoje aí não vai estar mais disponível. Você vai entrar aqui, ó. Clicou em entrar. Ele vai te pedir, ó. Informe seu e-mail. Você vai colocar aí o seu e-mail. Continuar. Ele vai te mandar um talk. Você vai receber diretamente no seu e-mail, ó. O dígito 364796. 364796. E você vai ter acesso aí. A sua conta no site, tá bom? Super rápido. Super preciso. Bem mais tranquilo. Não vai precisar de senha. De mais nada. Você simplesmente vai ter acesso ao nosso site agora. Somente com o token. Aqui eu já estou logado, ó. Tá bom? E ele só vai ter essa área. Procuramos fazer a parte mais simples possível nessa situação aqui do site. Que eu vejo que tem muita gente perdida aí. Principalmente lá no site atual, né? Que é o clubhotos.com. Então vai ser bem simples o acesso. Somente por token. Toda vez que você for entrar no nosso site, ele vai pedir um token. Não tem mais senha. E toda vez tem que ter um token. Então toda vez que você entrar aqui, ele vai pedir o token. Porque ele vai atualizar aí os registros. Pra toda vez que você entrar aqui, ó. No site. Ele vai pedir o token. Isso aqui não tem problema nenhum. É segurança do site. Uma segurança tanto pra você aí. Que curte nosso trabalho. Que curte nossos projetos. Quanto uma segurança pra gente aqui. Ter uma base mais estruturada. Uma base legítima. Com pessoas que realmente só tem interesse nos nossos produtos aqui. Porque vamos ter aí campanhas de e-mail marketing direto. Por exemplo, é seu aniversário. A campanha de e-mail marketing vai localizar isso. Você pode ganhar um presente no seu aniversário. E muitas outras ocasiões. Em relação a lançamentos. Tudo aí pro seu e-mail direitinho. Da forma correta. Como der a funcionar no site. Beleza? Então é isso que eu queria apresentar pra vocês aí. O site. As novidades aqui. Dos nossos adicionais. Que estão chegando. Muito legal aí, ó. Rotas Brasil Baixada Fluminense. E vai chegar em complementação a Rotas Brasil Washington Luiz. E o nosso Rotas Agro. E uma complementação incrível. De cenários incríveis aí. Pra você rodar bastante. Somente em estrada de terra. Asfalto. Rua simples. O pessoal pede muito isso, né? Então vocês vão ter um adicional exclusivo somente pra isso. Show de bola, né? Então fiquem de olho aí nos nossos projetos. Em tudo que a gente tá lançando aqui pro nosso mapa Explorando América. E o nosso mapa aí. Rotas Brasil e suas complementações. Show de bola, né? Então curta aí o nosso vídeo. Siga aqui o canal. Fique por dentro. Que mais informações em relação à liberação desse site. Eu uso aqui da plataforma. Eu vou fazer um outro vídeo explicando exatamente como você vai fazer. E como você vai receber aí os links dos produtos que você tem hoje. Cadastrado aqui no Rodas Brasil. Beleza? Valeu pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.